Diga aí! O teu perfume sou eu Mas quem demora é você E as consequências, sei lá Você mora perto de mim Eu não maltrato ninguém Por que não chega? Vem cá Quando a gente se encontra parece que é mágica Mas você faz de conta que foge de mim Nossa vida é uma brecha no tempo que abre, mas Eu me perco na porta e grito assim Ai, 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 ai Eu vou ganhar você Vou me entregar você Eu vou Tua pele tem a cor E o doce da maçã do amor De novo, vim Eu vou ganhar você Vou me entregar você Eu vou Diga aí! Tua pele tem a cor E o doce da maçã do amor É, bonito, hein? Sacode, sacode, já pensou? Na avenida, isso aí, eita Então é O teu perfume sou eu Mas quem demora é você Mas quem demora é você E as consequências, sei lá Você mora perto de mim Eu não maltrato ninguém Por que não chega a brincar? Quando a gente se encontra Parece que é mágica Mas você faz de conta que foge de mim Nossa vida é uma brecha no tempo que abre, mas Eu me perco na porta Canta, canta, canta Ai, 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 ai Tua pele tem a cor E o doce da maçã do amor Quero te ouvir Eu vou ganhar você Vou me entregar você Eu vou Diga aí! Tua pele tem a cor E o doce da maçã do amor Brinque! Ai, amor! Uuuh! Uuuh!